Sanfoneiro, sanfoneira, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Escuta esse solo agora aqui junto comigo, você vai gostar. Bonito, né rapaz? Muito massa. Essa é a música Aquela Flor e eu tirei essa música agora mesmo aqui na versão de Alvarenga e Ranchinho e até o final desse vídeo você vai aprender a tocar essa música aqui junto comigo. Venha pra mais uma aula então com o Lucas Batalha Sanfoneiro. Me segue nas redes sociais, tá bom? Procura o Lucas Batalha Sanfoneiro lá em todas elas. TikTok, Instagram, Facebook. Olha, eu tô fazendo esse vídeo agora, essa aula, pro meu amigo Ezequiel Dias, que é o meu mais novo aluno. Um abraço, Ezequiel. Tô muito feliz com essa nova parceria. Se você quiser ser meu aluno, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp agora mesmo. Eu tô sempre à disposição. Se você precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, é só falar comigo. E pra gente fazer a aula junto, é só chamar por aí também. Beleza? Vamos pra aula já. Vou pegar aqui minha sanfona, botar no colo. Te mostro primeiro o teclado, depois a baixaria. Vem comigo. Música Aquela Flor. Que solo bonito, né? É um solo muito curtinho, mas ele não é dos mais fáceis. Por quê? O tom tá em Lá maior, mas a gente vai fugir um pouquinho do Lá maior aqui na baixaria. Vamos usar, por exemplo, Fá sustenido maior, tá bom? A gente vai pegar depois do Fá sustenido, vai descer aqui pro Ré, vai dar um salto grande. Ré menor. Vou te mostrar tudo isso na baixaria daqui a pouquinho. E no teclado, a gente foge um bocado também da escala. Mas não é coisa muito difícil, não. Eu te ajudo. Eu vou te ensinar 100%. Dedo por dedo, nota por nota. Muitas músicas, muitas versões dessa música que eu vi estão gravadas com um órgão. Desse jeito aqui, ó. Mais ou menos isso. Mas eu gostei de tocar essa música aqui no meu registro, no 7. Ficou muito bacana. Foi a forma como você viu ali no vídeo que eu tô tocando. Lá maior é o tom dessa música, então a gente tem que conhecer a escala de Lá maior. Sem usar, sem conhecer as escalas, as coisas ficam muito mais difíceis, tá bom? Já é difícil conhecer, imagina sem conhecer. É por isso que eu falo. Tem que estudar direitinho. Comigo, só comecei a tocar bem depois de fazer um curso e entender as coisas. Faça também. É muito importante. Mas vamos lá. Vou te ensinar já. Uma valsa. Não é muito difícil. Te passo daqui a pouco nos baixos. Vamos primeiro pro teclado. No teclado, vou usar aqui a parte de cima. Não precisa ser lá embaixo. Tá? Eu vou começar assim, ó. Bonito isso, né? Eu tô usando duetos em terça. Se você quiser simplificar, pode tocar só o seguinte. Fica Mi, Mi bemol, Ré, Dó sustenido. Pra ficar mais bonito, eu preferi fazer com terças. Ficando, acrescentando uma nota mais grave, tá? Então, em vez de tocar só o Mi, eu toco a terça menor que tá logo abaixo. Que é o Dó sustenido. Tô falando coisa muito complicada? Tá certo. É só questão de estudar um pouquinho mais, você vai entender isso aqui tudo. Se precisar de ajuda, me chama. Dó sustenido com Mi. É a primeira dupla. Vou pegar, voltando meio tom em cada nota. Dó com Mi bemol. Vou pra Si com Ré. Depois Lá com Dó sustenido. Ah, um detalhe. Essa aqui é a minha versão dessa música. Eu tirei escutando. Eu tirei desse jeito. Pode ser que outra pessoa toque diferente. Certo? Vamos lá, então. Então, pegamos. Essa primeira parte. Vamos dar um saltinho aqui. Pulei pra uma dupla com sexta. É um dueto em sexta. É Dó sustenido com Lá. Tô usando os dedos 1 e 4. Vou pegar mais uma sexta. Que é O Mi bemol com a nota Dó. Tô usando os dedos 1 e 5. Esse dueto aqui, a gente vai usar ele bem rápido. Só pra chegar onde a gente quer. Que é o Mi com Dó sustenido. Dedos 1 e 4. Na verdade, ó. Mi bemol com Dó. Dedo 1 e 4. Caio no Mi com Dó sustenido. Com dedos 1 e 3. Fica bom fazer isso aqui. É fácil, ó. É uma digitação mais eficiente. Então, vamos lá. Por parte. Já pegamos o seguinte. Vamos adiante. Daqui a pouco eu te mostro a baixaria. Continuando. O que é que eu fiz aqui? Lá com Dó sustenido 3 vezes. Ó meus dedos. 2 e 4. Eu vou pra Sol com Si. Toco uma vez só. E vou segurar o Fá sustenido com Lá sustenido. Certo? Continuando. O que que aconteceu aqui? Eu toco. Lá sustenido com Dó sustenido. Escorreguei pro Si com Ré. Voltei no Lá sustenido com Dó sustenido com dedos 1 e 3. Vou dar dois toquinhos no Lá sustenido com Dó sustenido. A primeira delas. Agora, com o dedo 1 e 3. E já vou mudar pra 2 e 4. Porque meu polegar já tá posicionado aqui em cima. Eu vou precisar dele aqui. Ou seja, vamos devagar. Por que que eu preciso do polegar aqui? Porque eu vou tocar agora a sexta de... Ré com Si. Isso aqui no intervalo de sexta. Vamos voltando nessa frase. Eu fiz o seguinte. Tô usando o Si com Ré aqui. Na verdade, Ré com Si, né? Em sexta. Fazendo um trinado. Esse trêmulozinho aqui, ó. Pra fazer isso aqui bonito, você só precisa treinar bastante. Por quê? No começo a gente pode fazer ou muito lento. E não vai ficar bonito. Ou também embaraçando uma nota na outra. Assim. Não pode fazer assim. As notas tem que estar bem separadas. A sua mão tem que estar molinha. Pra tocar uma nota de cada vez sem embolar uma com a outra. Beleza. Até o momento a gente já pegou isso aqui, ó. Vamos adiante. Pra continuar a gente faz agora. É... Eu tô sempre simplificando alguma coisinha ou outra. Excluindo uma notinha ou outra que não vai fazer muita diferença. No meu entendimento, tá? Pra te ajudar. Então eu, continuando, vou fazer o seguinte agora. Isso aqui eu toquei Ré com Fá sustenido. Eu tenho uma mania de fazer o seguinte. Eu toco Ré, Mi. Chego no Fá sustenido acompanhando o Ré no polegar. Fica assim, né? Se eu for fazer devagar. Vou pra Fá com Lá. Na verdade aqui... Sol sustenido com Si. Vou pra Lá com Dó sustenido. Então fica assim, né? Ou... Beleza? Melhor assim, com o Sol sustenido. Pra continuar... Cinco vezes Dó sustenido com Mi. Dedos dois e quatro. Voltei meio tom em cada nota. Até chegar ao Si com Ré. Ou seja... Lá com Dó sustenido. Dedos um e três no Dó com Mi bemol. Olha, eu falei errado, viu? É Dó sustenido com Mi. Dó com Mi bemol. Si com Ré. E termina facinho. Fá sustenido. Sol sustenido. Lá. Quando eu chego nesse Lá... Eu faço o trinado junto com o Dó sustenido aqui. Então dedos um e quatro. Dó sustenido e Lá. Ou seja... Fazendo o seguinte então... Beleza. Já pegamos o teclado todo. Daqui a pouco eu repito o teclado pra te mostrar junto com os baixos. Vamos pegar agora a baixaria, tá bom? Costumo deixar por último os baixos, mas não é pra você treinar pouquinho. É pra você treinar muito mais a baixaria do que o teclado. Por quê? Senão você vai ter trabalho pra juntar as duas mãos. Precisa treinar muito na baixaria. Eu repito isso sempre que eu faço os vídeos aqui, né? Então não tema comigo não. Bora treinar. Baixaria dessa música em valsa. Eu costumo tocar a valsa desse jeito. Faço algumas variações, mas isso aqui é a base, tá bom? Treina desse jeito aqui. Se você preferir fazer com o triângulo, vai funcionar também muito bem. Beleza. Lá maior é o tom da música. E a gente vai tocar essa música desse jeito aqui. Lá maior. Saltei pro Fá sustenido maior. Quero usar ele com sétima, tá bom? Se você preferir, pode ser só o Fá sustenido maior mesmo. Fui pra Si menor. Saltar agora pra Ré. Ré menor. Lá maior. Si menor. Mi maior. Lá maior. Ou seja, vou te mostrar só a baixaria sem distrações. Vou tocar o seguinte. Lá maior. Repete Lá maior. Fá sustenido maior. Si menor. Ré maior. Ré menor. Lá. Si menor. Mi maior. Mi maior. Lá. Esse Mi maior também pode ser com sétima. Pegamos aqui a baixaria já. Vamos ver as duas mãos juntas, né? Vou tocar bem devagar. Não vou te falar nada. Isso aqui é pra você prestar atenção nas duas mãos juntas e conseguir unir as suas aí depois. Você precisa prestar atenção onde que uma nota aqui combina com uma nota daqui. uma nota, um dedo no teclado, com qual dedo vai estar na baixaria ao mesmo tempo. Bom, isso aqui pra quem tá começando a juntar as duas mãos é o segredo. Pra quem já tem prática com a valsa, já tá tocando muitas músicas, não vai ter dificuldade. Vamos lá. Mais devagar agora. Certo? Preciso treinar muito a baixaria antes de colocar a minha mão direita no teclado, tá bom? Bonito, viu rapaz? Que solo bonito, né? Uma valsa excelente. Muito boa pra você treinar e aprender coisas diferentes aqui na baixaria, no teclado também. É uma harmonia que foge um pouquinho o que a gente já tá habituado nas outras músicas, por isso ela não é das mais fáceis. Se você é um iniciante que tá começando ainda, não recomendo pegar essa música não, tem outras mais fáceis pra você. Por aqui no canal tem muita coisa boa sobre o Acordeon, então já se inscreve por aí. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais. Procura no Facebook, no Instagram tem muita coisa boa. É só procurar pelo Lucas Batalha Sanfoneiro lá. Beleza? Um abraço pro meu amigo Ezequiel Dias, que tá pegando aula comigo aqui. Aliás, eu te falei, né? Se você quiser ser aluno meu também, pode me procurar pelo WhatsApp. Eu tô sempre à disposição ali nesse WhatsApp. Pode falar comigo, fica à vontade, tá bom? Um abraço pra você então, te vejo lá no próximo vídeo. Não se esquece não, inscreve no canal, me siga nas redes sociais, chame no WhatsApp, tá bom? Tem curso pros colegas iniciantes aí, com muita aula boa, muita coisa boa sobre o Acordeon. Falou, valeu demais, abraço. Falou, valeu demais, abraço.